F.O.! F.O.! Fala cachorro do mangue! Renilson por aqui! E aí bicho da goiaba, menino bié causando! Tudo na paz? Então rapaziada, a gente tá aqui na laje, nesse pico lindo, Vista pra Colombo! Pra falar um pouco do tabu dos fumáveis! Agora iremos dissecar três fumáveis que são mais comuns na nossa sociedade na atualidade. Cigarro, tabaco e... Cumbaya! Você fuma todos eles? Você conhece todos eles? Hoje em dia os fumantes estão muito mais ligados à praticidade de usar o tabaco, o cigarro, entre outros, do que fazer toda a função de bolar, preparar e tal. Verdade, mas a cultura de bolar também é bem antiga. Você tem razão, Renilson, dos tempos pra cá é totalmente diferente do que a gente encontra hoje. Sem tirar a regulamentação de tudo isso. É verdade, mas ó, presta atenção que o vídeo tá só começando, então vem aprender com a gente. Editor, bate a vinheta pra nós! Seja sincero comigo, quando você fumou pela primeira vez... É, mano, seja sincero, que a gente não vai aguentar não, porque a gente tá tudo em brother. Bom, a não ser que você não seja inscrito no canal, aí vai ser dedo no urubu e gritaria. Num passado não tão distante, Renilson, o cigarro era tratado de uma maneira muito diferente do que é tratada hoje. Um exemplo disso era um professor que poderia fumar dentro de sala com seus alunos crianças. E hoje, por exemplo, se você fumar num lugar fechado, os caras vão tirar você pra fora. Graças a isso você consegue ver como a regulamentação foi positiva. Hoje, por exemplo, é por lei o cigarro vir notificado com todos os malefícios que ele possui. que fala que vai zoar teus dentes, vai dar infarto, câncer, vai deixar você brocha. Que tua sogra vai morar com você. Sobe aí, off. O cigarro tem mais de 4 mil substâncias tóxicas. 4 mil substâncias tóxicas. Tanto que no século XXI, ele passou de um acessório bonito, chiquérrimo, maravilhoso, da Gran Finerre, para Serial Killer. Fim! 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 Cigarro! E claro que sem algumas regrinhas, a galera começa a meter o louco. Dessas 4 mil substâncias, pelo menos 70 são cancerígenas. 4 mil substâncias tóxicas, 70 são cancerígenas. Renilson, me responda! Por que as pessoas ainda fumam? Bem, é fácil saber. O ato de fumar é milenar. É mais antigo que nossas avós. E foi datado por historiadores que o ato de fumar começou há 6 mil anos antes de Cristo. E foi tudo pelas nossas áreas aqui. Esse ato de fumar é tão famoso porque além dela ser bem antiga, ela relaxa o corpo. E sabe por que relaxa? Por causa de uma coisinha. Nicotina. É, mano. A nicotina é aquilo que causa a sua dependência química. Então fica esperto porque é ela que age no teu sistema nervoso. Por isso que quando você tá fumando, a pessoa tá se sentindo num bem-estar. Mas o tabaco prejudica sim. É, mano. Só que vamos dizer que o tabaco é uma opção mais de boa que o cigarro. Sim, o tabaco ele é 100% natural. Ele é livre de aditivos, livre de conservantes. Sem contar que ele é biodegradável e a gente tem que sempre pensar no nosso meio ambiente. E eu que não fumo cigarro nem tabaco, estar perto de um cigarro e estar perto de um tabaco é totalmente diferente o cheiro. O cigarro é... O tabaco é... Máscaras estão caindo aqui. Você tem bem raiva, gente. Eu vim fumar tabaco no bong. Não. Cala a fã. Bituca de cigarro é bad. Bem bad. E a única coisa ruim, bom, pelo menos pra algumas pessoas, pros pasteleiros também, é o ato de bolar, apertar, coxar, depende do estado que você tá. Tem vários nomes, mas é o quê? É o preparo artesanal de uma cigarrilha. E muita gente nem quer aprender. Pô, galera, bolar é dois pulos. É pá, puf, tomba, goma, pila, fogo. Por isso que tem gente que opta pelo cigarro. Lembrando também que o tabaco, ele tem um clássico. É, ele tem um toque de... Finesse. Hum, que palavra chique, Bia. De ouvir no roteiro. Mas é exatamente isso. O tabaco, ele tá associado a coisas elegantes. É, mas vamos lembrar uma coisa. Faz mal, sim. E causa câncer, sim. Então, uso consciente, meus queridinhos. Mas agora, e não menos importante, iremos falar sobre o... Kumbayá! Tem o Kumbayá? O quê? Então, galera, o Kumbayá... Kumbayá. Que, na minha opinião, é a melhor opção pra galera que gosta de exercitar o pulmão, assim como eu. É, mano, projeto pulmão. Também que ele abaixa a pressão de leve. É tipo um brilho. É, cara, essa opção é muito boa porque ele tem um baixo teor de tabaco, ou alguns nem tem tabaco. É um blend de ervas e flores. Poucas pessoas sabem, mas o Kumbayá é uma alternativa muito legal pra você aliviar toda essa energia que o cigarro e o tabaco fornecem. Verdade, é tipo parar de fumar, fumando. No Kumbayá contém os seguintes ingredientes. Camomila, calêndula, jasmim, menta, sálvia, entre outras flores, e tabaco orgânico, mas é bem bom. Verdade, ele tem várias misturas e tem bastante gente que altera os ingredientes pra deixar um pouco mais original. Não que o Kumbayá seja uma edirma cedo que faça milagres, mas é muito mais simples você trocar o seu cigarro por um Kumbayá do que qualquer outra substância. E é sempre bom saber o que você está fazendo consigo mesmo. Por isso, galera, que a gente fez esse vídeo trazendo o comparativo desses três grandes fumáveis da atualidade pra todo mundo se ligar no que tá fumando, pra saber se quer isso mesmo pra você, se quer isso pros teus amigos, pra tua família, pra geral. E muita paz, muito amor, muito carinho no seu coração, meu canal brisado. Se tiver algum outro fumo que você acha que a gente está esquecendo de falar aqui, deixa nos comentários. Comenta lá no nosso Instagram também, nas enquetes que a gente vai fazer. A gente tá de olho. É, mano, passa a visão. Vem com nós. Então é nós, meus queridos. Aqui com vocês, Renilson. Menino Bi é... Segura... E... Solta!